É, não tem jeito, o verão está todo vapor e não adianta reclamar. O sol escaldante ditou as regras em linhares nesta terça-feira e o calor foi às alturas. Com a temperatura na casa dos 40 graus, a animação mesmo estava com o vendedor de água de coco que tem faturado alto. Quantos cocos o senhor consegue vender durante o dia aí? Rapaz, aqui eu tenho vendido 100, 100 coco. Tá faturando alto. É, dá pra faturar. Elício, o jeito com esse calor é tomar água de coco, né? É, com certeza, né? Ainda mais que a água do Sahara não está lá, essas qualidades que ele está tomando, então, parte para a água de coco, né? A barraquinha aqui foi a salvação. Foi, graças a Deus. Você está achando esse calor aí? Está péssimo, né? Não tem jeito, só uma aguinha de coco bem geladinha. Mas se não for com água, o milkshake geladinho também é uma boa pedida, não é mesmo? O milkshake tem que hidratar, o calor está feio demais, parece que a gente está até no deserto do Sahara. Tem de linhares ainda, muito quente. Você não tinha passado por um calor tão grande assim, em linhares? Rapaz, é de vez em quando passa, mas hoje está insportável. Acima do normal? Está acima do normal. De acordo com o Incaper, esse fenômeno é provocado pela atuação de uma massa de ar seco e quente estacionada sobre o Espírito Santo. Esse calorão deve persistir por mais alguns dias.